Hamsters são animais muito dóceis, que encantam a todos com seu tamanho e fofura. Esses roedores são uma ótima opção de animal de estimação, tanto para crianças quanto para adultos, pois além de não precisarem de cuidados muito exigentes, adoram brincar e interagir com os donos. Existem hamsters de diversas espécies, cores e tamanhos, cada uma possuindo uma personalidade única. Para adquirir esses adoráveis bichinhos, basta ir até um pet shop ou ganhar de conhecidos que tenham filhotes em casa. Comprar um hamster em uma loja especializada é muito mais comum do que conseguir com parentes ou amigos, pois a maioria das pessoas que têm hamsters não possui o objetivo de cruzá-los. Mas caso você esteja em dúvida entre aceitar um filhote de conhecidos ou comprar o seu hamster em um pet shop, fica até o final do vídeo que vamos te ajudar. Ao optar por uma loja de animais, antes você deve verificar se esse estabelecimento dá as condições necessárias para os hamsters serem saudáveis. Pergunte ao vendedor qual a idade dos hamsters, raça e como são alimentados. Também observe se os hamsters estão limpinhos, com focinho e olhos sem corrimento. Se eles estiverem dispostos e bastante curiosos, também é um sinal de que estão saudáveis. Escolha o hamster que você mais se identificar, leve-o para casa e faça a adaptação com ele. Agora, se você optar por receber o hamster de amigos ou familiares, não deixe de perguntar qual a raça e idade que o hamster tem. Esses fatores são fundamentais para proporcionar o tamanho certo da gaiola, acessórios e alimentação correta ao seu bichinho. Com pessoas que conhecemos, geralmente temos mais segurança em relação à procedência dos bichinhos. Já em pet shops, muitas vezes não temos ideia de como eles são criados. Por isso, é muito importante pesquisar qual a melhor loja de animais para comprar o seu hamster, de modo que ele não vá para a sua casa já doente ou estressado. Há diversas lojas que levam à risca os cuidados com seus animais, portanto, você deve decidir qual a melhor opção para você. Independente de adquirir o seu hamster com amigos ou em pet shops, lembre-se que o seu bichinho não é um brinquedo e precisa do seu amor e carinho para crescer feliz e saudável. Tratando o seu pet corretamente, ele se mostrará muito dócil e será seu grande companheiro. E para que o seu amiguinho cresça saudável e feliz, deixamos no link da descrição um guia gratuito, com dicas muito especiais de como cuidar do seu hamster. Não deixe de conferir as dicas que colocamos lá. Esperamos que tenham gostado. Obrigada por assistir e até a próxima!